1, 2, 3, vai! Ah, essa foi foda, Jão! E na posição 5, vamos avistar aqui a menininha montada no Umbanda, correndo atrás do maluquinho Rediscu montado no jumento, ó! Desceu o buraco no desespero aqui, ó! Subiu na treta! Porra! Porrada pra cima dele, fez que foi e voltou! Boa desviada! O que é isso? No vento? Pega o maluco do jumento! Vai correr! Boa! Ai! Vai, porrada pra cima dele! Tá correndo! Agora vai! Vai conseguir! Boa! Entrou! Mexual! E ele foi e carregou o Mexual na costa! Ligeiro! Boa! Caramba! Que magnífico! Boa! Agora ele tá atrapado, só esperar acabar com a Mexual na frente e ele corre pra lá, seja pra... Não, ele tacou o Mexual lá na frente! Era só correr pra lá, seja lá onde leve esse lugar, mas corre! Não fica aí! Agora vai acabar o Mexual do lado de cá, vai dar de cara com a minazinha que tá louca lá! Vai fritar! Agora é fritar pra cima dele! Lá, ó! Faro elemental na costa aqui, vai porrada pra cima dele, tem o Mexual... Opa! Ui, o faro elemental ligeiro na diagonal, foi ali, porrada pra cima do Red Skull, vai! E ele vai matar o faro elemental, o faro... Matou! Ui, é pra cima dele, é porrada! Tá correndo! Passou pra cima do machado, é o dinheiro no chão, não viu o dinheiro! Passou, fez, que foi e voltou! Ai! E assim que eu se deu maluco! O Mexual tinha bastante! 21 vasilhame, uma corneta e 35 pote! Tá bom, sobrou! Tá bonito! Tá bom! Que venha a gritaria! Na posição 4, presta atenção na quantidade de Mexual tacando o play... Não! De play, tacando o... Tem um Red Skull lá em cima, de subir e de descer na escada, tá ligado? Ele tá lá, ele tá na treta, a molecada quer fazer alguma coisa com ele, que é o quê? Tá uma puxadinha pra cá, tá com aquele Paralise no maluco, ele vai fazer o quê? Ele vai surfar, não consegue, é lá, é como é ele! Mas tem que pegar! E puxar o maluco, boa! Tá aqui, agora é só combar o maluco, mexe cola lá pra cima, porque ele não consegue correr pra subir na escada, passar por cima do maluco, tá ali pra... Opa, abriu um canto aqui! O maluco já se posiciona ali na frente, não consegue passar... Opa, empurraram e deu pro maluco! Foi que foi no Paralise, aí já fudeu! Já deu aquela surfada pra relar, é foda, tá ligado, né? Aí, ó... Que isso? Não, pera, não, não é planta, calma, relaxa! É nessa baga aí, ó, que vai aparecer no Browse Field. No Browse Field vai aparecer o corpo, cadê o corpo do Mardito? Abre o corpo, pelo amor de Deus, pelo... Opa! Tem bó, Demon Helm, Master Mini Shield, Caveirinha, Bagazú, abre a Bagazú agora, ó... 5 Kriptonita, 8K e 300, runa pra caralho! Puta pote, tem puta runa, puta SD, puta runa de estrela, anel branco... Não, a nerd, dropou anel branco nele, a gritaria! E agora, na posição 3, veja o menino Red Skull. Aqui tá a mina Ruffles, 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 tem um maluco trapando ali também. Essa jogada é top, e eu vou deixar a jogada completa lá no Facebook, pra você passar um pano. É 28 minutos, puta merda, velho! O maluco ganhou a escolha ali, morreu! Hum, olha, ele vai lá avistar, vai ver o loot. É bonita a jogada, é mais a propaganda que eu tô fazendo aqui. Você vai lá no Facebook depois e vê completo, pra você ver que bonito o PVP do bagulho. Mas a mina vai lá, os Ruffles, 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 tem um monte de robô na frente ali. Clicou, vai lá, opa, tem bom capacete do Megazord, já tá bom! E morreu, mas tá suave! Viu que tinha as coisas ali, isso que importa. Red Skull tem que mostrar! Na posição 2, tem uma rinca de gente cagando o Megazord ali, porque o Red Skull tá ali, ó. Tá perido. Tá na influência? Não é possível. Tá fazendo o que foi, foi que voltou. Nossa, não deu nem tempo de fazer o que foi, que voltou, que abriu o telhão. Opa, a luzinha da Poi. Bonita, um livrinho, baga de estrela com lua. Olha que baga bonita, pra você dar de presente pra sua namorada. Então, 21 Kriptonita, Cogumelo do Sol, Ômega 3 do caralho, né? Tem bastante ali. Esse aí gostava de fazer um regime bravo, né? Fortalecer os ossos. É, tá bom, né? Meio fraquinho ainda, mas então chama. Chama o quê? Chama a Kriptonita! E na posição 1, olha o tiroteio que tá lá nos traços com os Lorde. Tem um maluco montado nessa montaria suspeita, que eu não posso ficar falando muito. E ele tá ali, não consegue ir pra lá. Tem o Drasgons Lorde, ele corre pra cá, tem fogo. Outro Drasgons Lorde. Aí aparece aquela molecada que fala, porra, não é Drasgons Lorde, é Dragon Lorde. Vá pra puta, que pariu, que aqui é Drasgons Lorde, é DLs, é treta, é porrada. Que chegou mais um Red Skull, e agora qual dos Red Skulls vai dropar alguma coisa pra nós ver? O tiroteio tá comendo solto ali na favela, ó. Vai, é chumbada pra cima dele, pra cá. Ele fez o que foi, voltou, correu pra baixo aqui, fez o que foi, foi mesmo agora. Ela tá descendo. Vai, desviou, escorregou, se mudou o pote, parou um pouquinho, se segurou, voltou, vai. O bichinho que é meio suspeito ali, tá querendo passar. O que tá acontecendo? Tá na influência também? É, opa, tem um maluco lá embaixo lá, que já ficou assustado com o fogaréu. Olha o fogaréu pra cima do maluco, tá subindo aqui pra cima da festa de unindo, vai. Olha, é tiro. Olha, é tiro, porrada e bomba acima dele. Agora quero ver como ele vai sair daí. Agora tá chegando mais um maluco lá embaixo, vai aparecer ali pra cima alguma coisa. Tem outro Drasgons Lorde, filho do Drasgons Lorde, Lucas. Se deixar crescer, fica igual o pai, fica grande, aí fodeu. Então você presta atenção que chegou maluco. Aí se der pra cima dele, olha aqui ó, é uma, duas, foi. Mas você não viu, presta atenção na combada que linda, ó. Uma, duas, toma de reto o DL. O DL tá de nave. Tá ajudando no combo o DL. Passa o pano no loot, vamos ver se esse menino se compensou com uma coisa. Opa, tem bó, tem, tem orelhão público, tem, que isso, gente? Que aquela, olha, magma armor, tem baga cinza, caralho, que que era outro negócio? Nem vi, cara, que coisa bonita, brilhou meu zóio, que bonito, gente. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por ter assistido mais uma vez o Red School. Já faz aquela treta, deixa o seu like, seu comentário, compartilha. Tá vendo pelo celular? Aqui em cima tem uma recomendação pra você. E também vai em nosso canal, clica no sininho. Que é pra aparecer pra você as notificações, pra você ver sempre os vídeos. Que é nóis. Ainda essa semana eu vou fazer um vídeo falando sobre o OcServe lá. Catera de Responde. Faz umas perguntas aí embaixo pra aparecer no Catera de Responde. Que é nóis. Fechou? Conto com vocês, um forte beijo e até abraço. Hã? Eu não quero divulgar nada agora. Porque o server não está aberto oficialmente. Por isso deixamos de boca a boca ir rolando e assim foi aparecendo a galera. E hoje estamos com...